Em direto então para o Diário de Santo Tirso, estamos com João Pimenta Lopes, ex-deputado no Parlamento Europeu. A ASAS é uma instituição de apoio social aqui do Conselho de Santo Tirso. O porquê desta visita hoje à ASAS? Bom, nós integramos esta visita, como tantas outras que estamos a fazer desde quarta-feira nos distritos do norte do país, numa jornadas em defesa pelo emprego, pelos direitos dos trabalhadores, contra a exploração, que têm uma relação com a Cimeira Social do Porto, que se realizará hoje à tarde, o Conselho Europeu terá lugar também amanhã no Porto, onde as questões sociais e laborais estarão à discussão. E, portanto, como é panágio da nossa intervenção, nós temos uma reflexão própria sobre os problemas laborais e sociais, mas é uma reflexão que assenta muito naquilo que é o conhecimento concreto e real das situações com que as populações e os trabalhadores se deparam no seu dia-a-dia. E, portanto, no leque muito diversificado de reuniões com associações IPSS, associações culturais, sindicatos, empresas que realizamos, entendemos visitar aqui esta associação também, pelo papel de destaque proeminente que desenvolve aqui em Santo Tirso e na Trofa também, de apoio social. E foi possível confirmar uma questão que tem sido transversal a várias destas reuniões que temos tido com entidades que prestam apoio social. Uma é que, de facto, a resposta não é suficiente para aquilo que são as necessidades reais do país. Ainda assim, valorizamos e muito o papel que estas associações, entidades e IPSS desenvolvem, substituindo-se àquilo que são responsabilidades que o Estado muitas vezes se demite de dar resposta. É notório aquilo que faça um apoio que implica, tem implicações do ponto de vista de infraestruturas, de um número muito significativo de profissionais com equipas pluridisciplinares para permitir um conjunto de valências muito diversificados. Os apoios insuficientes por parte do Estado para estas instituições e, portanto, a necessidade desse reforço e de que o Estado assuma as suas responsabilidades também no domínio do apoio e da proteção social. Há aqui aspectos que, sendo aparentemente dissociados destas questões do apoio social, estão profundamente ligados, que são as questões laborais e as implicações que as questões laborais têm depois também nos impactos sociais que sentimos nas sociedades. Portanto, nós estamos a falar aqui de apoio a famílias muitas vezes destruturadas, desreguladas, mas não podemos dissociar essa realidade também das condições laborais que cada vez são mais precárias, cada vez de maior intensidade de exploração. Nós estamos num concelho onde, por exemplo, o setor têxtil tem um peso muito significativo, promovemos várias visitas a entidades desse setor e sabemos aquilo que, por um lado, é a normalização por baixo dos salários, portanto, a base salarial tendo como referência o salário mínimo nacional, que não é compaginável depois ou que cria imensas dificuldades no pagamento de uma prestação de uma casa, no pagamento de uma prestação de uma creche, se ela exista sequer, e sabemos que há um déficit muito grande desse tipo de equipamentos na resposta ao apoio familiar, a desregulação dos horários de trabalho, portanto, a pressão para aumentar a jornada de trabalho, e por via também dos baixos salários, a pressão para que as pessoas acumulem muitas vezes mais do que um trabalho, ocupando inclusivamente os seus períodos de descanso normal, o fim de semana, a promoção cada vez maior da desregulação do horário através do horário por turnos, etc., e os impactos inevitáveis que essas situações também têm do ponto de vista familiar, com consequências que muitas vezes chegam e justificam a prestação de apoio que estas instituições integram. Ora, nós dizemos que é necessário, até no âmbito dessa cimeira social, no âmbito de uma propaganda muito forte que está a ser feita em torno das questões sociais, que não basta fazer propaganda, não basta afirmar intenções, é necessário romper com um conjunto de políticas que estão a ser implementadas. É necessário a valorização geral de salários, o aumento do salário mínimo nacional nesse quadro de uma valorização geral de salários, era uma questão, uma realidade que nós aqui hoje falávamos, a miúde, que é, tem havido de forma insuficiente o aumento de salários, mas esse aumento de salários não tem sido acompanhado dos restantes níveis salariais, o que quer dizer que o salário mínimo tem, entre aspas, comido os níveis salariais a seguir, criando problemas sociais que são agravados. É necessário combater a precariedade, é necessário regular e reduzir o horário de trabalho, e hoje as condições tecnológicas, de avanço tecnológico e científico, permitiriam a redução do horário de trabalho sem perda de vencimento, nomeadamente, por exemplo, em setores industriais, como é o caso do setor têxtil, que recorre e muito a tecnologia para a produção. É necessário a promoção dos apoios e da proteção social, desde logo a criação de uma rede pública de creches que temos vindo a defender, que dê resposta àquilo que são as necessidades que todos conhecemos nesse nível de apoio. É necessário intervir sobre o mercado da habitação, regulando o mercado da habitação, garantindo a redução dos preços e até a oferta pública de habitação para situações de maior carência. É necessário promover o emprego, e isso é feito também através da promoção e da defesa da produção nacional. Infelizmente, aquilo com que nos confrontamos, e porque amanhã decorrerá um Conselho Europeu, é que muitas das medidas e políticas da União Europeia, aliás, em torno da pandemia, aquilo que está a ser preconizado, é um caminho que visa aumentar a exploração dos trabalhadores e não dar resposta àquilo que são estas necessidades que estão identificadas. Pegando na questão das políticas europeias, como um eurodeputado, o que é necessário, o que trabalho é que é necessário desenvolver a nível europeu, especificamente para este tipo de instituições, para permitir continuar o trabalho das mesmas? Mais do que o trabalho que é necessário fazer a nível europeu, é que o trabalho é necessário fazer a nível nacional. Ainda hoje saíam algumas notícias sobre a questão do plano de recuperação e resiliência, e nós temos vindo a afirmar que o dinheiro que está envolvido, que entendemos que é insuficiente, mas que vem para os países, deve ser mobilizado para servir aquilo que são as necessidades identificadas no plano nacional, e não condicionadas àquilo que seja a política macroeconómica da União Europeia. O semestre europeu, que eu abro aqui um parênteses, recordo, no âmbito das recomendações específicas por país. A Comissão Europeia, por exemplo, estabeleceu inúmeras críticas a vários países, incluindo a Portugal, ao aumento do salário mínimo nacional, ou tem promovido por essa via um caminho de privatização dos serviços públicos, como seja a saúde, a educação. Então, valências que, por exemplo, também hoje aqui ficaram identificadas como curtas na resposta que é necessário dar, nomeadamente no âmbito da saúde mental, por exemplo, ou de aspectos da resposta educativa a situações particulares, mas o que é necessário é olharmos para aquilo que são as necessidades do país e mobilizar os meios que o país tem ao seu dispor, sejam da União Europeia, sejam próprios, ou outros a quem entenda recorrer, para dar essa resposta. A resposta aos apoios sociais, como eu dizia, não pode ser feita numa lógica assistencialista em que se procura remediar problemas de fundo. Não. É preciso atacar as causas e isso passa pela valorização do trabalho, pela valorização dos trabalhadores, pela valorização salarial, pela regulação e o aumento dos direitos laborais e por essa via dos direitos sociais que os trabalhadores têm. Obrigada. Muito obrigado, sim.